E se eu trago meu júri aqui no final de semana, e se não, pra ele não. Só é a bicharia, né? Um real, velho? É, pra mim não é pra ganhar. Eu vou comprar uns três contas. O cartão é um real, não? É? O dinheiro é cinco reais. É a minha? Tá até vendendo um cartão que é um, né? O dinheiro é cinco. É? É. Meu, cada passada dessa é uma atracionada. Vá! Aí ela tem a primeira estação aqui, e ela vai até a última ali em cima. Tem a outra, depois tem a outra, depois tem a outra.